E vamos para mais um capítulo. Bárbara está azeda mais do que já é. Ela pede a Álvaro uma explicação porque ele não contou que tinha se divorciado de Olga. Álvaro diz que não queria preocupá-la porque o seu pai tinha acabado de morrer. Bárbara diz que odeia que mintam para ela. Há mulher que não tem segredo, né? Bárbara pergunta porque Olga o deixou sendo ele um homem perfeito e ele nem se opôs. Álvaro diz que não ficaria com uma mulher que não ama. Bárbara diz que não entende quando acabou o amor, se eles eram tão felizes e pergunta se foi quando caiu o seu hotel plaza. Álvaro pressionado diz que o principal motivo foi porque ele é infértil. Bárbara pergunta se ele não pode ter filhos e Álvaro desenha para ela não ter dúvida. Infértil é quem tem dificuldade para ter filhos e estéreo é quem não pode ter, sacou? Super Mamis dá uns tapinhas em Álvaro e diz que ele deveria ter lutado pelo seu casamento. Que ele era um arquiteto talentoso, o exemplo para seus irmãos e agora tá lascado. Álvaro diz que agora está como seu hotel, no chão, tadinho. Bárbara cega não tá vendo a cara do coitado. E ainda diz que se ele ama Oguinha, não a deixe ir, porque ela é uma mulher boa, bem sucedida e de boa posição. Álvaro, arrasado, diz que ela só esqueceu de dizer o mais importante, que já estava com outro homem. E ele sai desolado. E agora Bárbara se tocou. E Yolanda diz a Evita que Gema pediu que ela indicasse uma clínica boa na cidade. E Evita fica preocupada por achar que Gema está doente. Mas Yolanda pede para ela não se preocupar, porque ela está bem e não deve ser nada grave. Grave não é, só está grávida. Bárbara, não satisfeita, diz a Álvaro que com ele o que funcionou desde pequeno foi ter pulso firme e que se for preciso voltará a fazer. A Álvaro fica bolado e pergunta se ela quer colocá-lo de castigo depois de grande. Bárbara pede para que ele explique como foi que ele deixou que essa bandida descarada roubasse tudo dele assim. A Álvaro pede que ela não fale assim da mulher que foi sua esposa por tantos anos. Super Mamis diz que uma mulher que se divorcia e que já está com outro homem só pode ser uma bandida sem vergonha. Bárbara sem paciência pede que ele pelo menos recupere suas coisas. A Álvaro diz que não quer brigar com Olga e Bárbara joga na cara dele que ela o enganou e que está decepcionada com ele. A Álvaro diz que é uma pena estar a decepcionando mais uma vez. Evita liga para Gema e pergunta se ela está doente ou teve algum problema com Bárbara. Gema chorando diz que não está doente e Evita pede por favor que ela conte o que está acontecendo. Gema diz que está esperando um filho e não sabe o que vai fazer, mas que não quer voltar. E Evita pede para que ela continue estudando e que irá para a cidade logo cedo para conversar com ela. A Ariadna diz a Álvaro que pode contar com ele para o que precisar. Álvaro agradece principalmente porque agora ele não passa de uma decepção para sua mãe. A Ariadna diz que até entende as atitudes de sua mãe, que ela só quer o melhor para ele, mas não sabe como demonstrar. A Ariadna diz que todos se preocupam com ele. Álvaro agradece a boa intenção e diz que quanto mais eles se preocupam, mais ele não consegue tirar de dentro dele a sensação de ser um imbecil, um fracassado. Tadinho. Bárbara mostra que está pronta para o combate e dá na cara de Oguinha. Ela a chama de aproveitadora que quis ficar com todo sucesso só para ela, em vez de apoiar o seu marido como jurou no altar. Olga furiosa pergunta como ela se atreve. E Bárbara diz como se atreve você e pergunta se seus pais já sabem do que ela foi capaz de fazer com Álvaro, expulsá-lo da sua empresa e de ser infiel. Olga, para não ficar por baixo, joga na cara de Bárbara que Álvaro é um fracassado e que descuidou dela. Bárbara diz para ela não jogar a culpa em Álvaro, que a culpa é dela por ser uma mulher liberal. Paulo pede para que Bárbara contenha sua fúria e não fale assim com Olga. Bárbara pergunta quem ele é para falar assim com ela. Paulo diz que é o novo love de Olga e Bárbara diz, ah, então você é o traidor. Ela diz que existe um Deus e que os dois irão queimar no inferno pelo que fez ao seu filho. Josefina chega ao hotel e diz a Daphne que está muito feliz por ela a ter convidado para ser a madrinha de Santiago, mas não sabe se ela merece. Ela diz que está muito feliz por ela ter a perdoado, por ter gastado todo o dinheiro que seu pai Joaquim mandava para ela e que um dia vai pagar centavo por centavo. Daphne diz que não quer falar sobre isso e pede para que ela vá até a sua casa antes que Bárbara chegue para ajudá-la a levar as crianças para a igreja para o batizado de Santiago. Josefina diz que não é uma boa ideia e que Bárbara não vai gostar de vê-la em sua casa. Daphne garante que Bárbara saiu e vai demorar para chegar e pede que ela se apresse. Josefina chega na casa de Bárbara e diz que se sente muito mal por saber que não é bem-vinda, mas elogia a casa de Bárbara e apressa a Daphne para que elas saiam antes de Bárbara chegar. E quem chega? Bárbara, o encontro de milhões. Bárbara diz que a tal Josefina das fotos existe e pergunta como Daphne se atreve a colocar esta mulher em sua casa e se ela tivesse um pouquinho de decência iria embora. Josefina diz que pode falar o que quiser com ela, mas não com a sua filha, que pela sua cara está curtindo o encontro de milhões. E diz que ela é decente sim. Bárbara diz que fala de sua filha do jeito que ela quiser. Bárbara olha Josefina de baixo para cima e diz que agora vê a pouca coisa que ela é. Quem fala o que quer ouve o que não quer. Josefina esfrega na cara dela que foi com essa pouca coisa que o marido colocou umas gaia nela. Bárbara pergunta a Daphne como ela pôde colocar gente estranha em sua casa. Daphne refresca a memória dela e diz que foi ela que colocou pessoas estranhas em seu quarto e que a casa também é dela. E Bárbara a chama de víbora. Clarinha inocentemente pergunta por que ela chama assim a sua mãe. Daphne pede para Clarinha ir para o quarto. Josefina diz a Bárbara que Daphne tem razão, que a casa é tão dela quanto dos outros filhos. Bárbara diz que não entende o que ela fez para Joaquim querer sair com ela que supostamente ela deu uma de oferecida. E até o próximo capítulo.